Eu vou entrar aqui porque eu sou corajoso. Vocês me esperam aí, tá? Ó, acho que não tem nada aqui. Vai, 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 vai. Ué, cadê o Raul envenendo? Se você quer saber o final dessa história, deixa o seu like, se inscreve no canal e assista esse vídeo até o final Tem nada pra fazer, mas eu tô vendo o Raul e o Breno ali, ó Eu tive uma ideia e vou propor um desafio pra eles, quero ver se eles vão topar E aí, Breninho, beleza? Como é que você tá? Tô ótimo, ótimo Eu também tô muito bem e eu quero propor a vocês o que vocês acham da gente fazer um piquenique Um piquenique, mas eu topo, eu topo Olha, a gente vai lá no Parque do Centenário, eu tenho umas moedas lá em casa que dá pra comprar algumas coisas pra gente comer Mas você tem que interar um pouco de dinheiro e você também tem que interar um pouco de dinheiro Mas tem um problema, eu vou ter que pegar escondido porque eu não tenho nenhum dinheiro, olha só Raul, quanto de dinheiro que você acha que tem? Ah, eu acho que eu vou ter cinco reais Mas fala aí, o que você quer comprar pra levar no piquenique? O que não pode faltar? Filho, menino Eu amo filho É, filho, e o que não pode faltar? Refrigerante Fechou, bora Galera, eu já cheguei aqui, agora tô esperando, olha quem chegou Ó, isso aqui foi tudo que eu encontrei, ó Eu não consegui quase nada, o meu pai tava acordado, eu não consegui tirar o dinheiro da carteira dele, ó Nossa, que bonito Só isso? Galera, não se preocupem, sabe por quê? Por quê? Porque eu tenho dinheiro Vamos lá no mercado pra gente ir Fazer o piquenique Então bora lá, vem, vem, bora O mercado é o seguinte Vamos apostar a corrida e ver quem chega primeiro lá no discreto Vai, Bruninho, pega sua bike aí Aí, vou pegar minha Monstran Bike Ó, a bike dele, gente Nossa, galera, eu tô muito cansado Porque eu corri muito e, ó, ele só ganhou porque eu deixei Mentira Bora lá, vamos pegar as outras discreto A bike do Bruninho Prontinho, ó Agora estamos pegando a bike aqui de quem? E a minha, Bruninho, pega aí A gente agora tem que ir com cuidado Porque passa muito carro Passa muito carro, tem que tomar cuidado E qual é o nosso destino agora? Destino agora, nós vamos no mercado pra comprar ingredientes, produtos, guloseimas Pra gente fazer o nosso piquenique radical Então, ó, quando a gente chegar lá, eu mostro pra vocês Estamos a caminho do mercado e já apareceu o primeiro problema, né? É Galera, a gente tá indo comprar as coisas, mas a gente não tá levando mochila Como que a gente vai trazer? É, só colocar aqui, ó Essa é a cola aqui, ó É, mas você não sabe andar de bike Tem um problema, galera O Breno não sabe andar bem de bicicleta Pois é Lógico que eu sei, eu tô andando em linha reta, vocês vêm Ah, é? É Então eu quero ver, apostar uma corridinha agora Vai Vamos ver quem chega primeiro Eu vou pegar Eu me vou Olha a mágica, olha a mágica, ó Abre, abre, abre Aí Acabamos de chegar aqui no mercado, mas estamos com o seguinte problema A gente não tem onde deixar a bicicleta e alguém vai ter que... Eu não vou ficar aqui não Sim, olha só, alguém vai tomar conta da bicicleta E a gente vai tirar na sorte Vamos tirar zerinho ou um Quem perder fica tomando conta da bicicleta Zerinho ou um Raul perdeu Raul, você toma conta das bicicletas, beleza? Tá Entramos aqui dentro do mercado e vamos logo pra sessão de guloseimas, Breno Olha onde nós estamos Vamos levar uma barra de chocolate? Vamos Pegar aqui, ó Não, essa não, essa não Essa aqui é boa, essa aqui é boa Essa aqui é melhor, calma aí, ó Essa aqui, ó Essa aqui é tamanho família Isso aqui é boa, tá bom Vamos ver uma bala, 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 bala Ô, Breno O que você acha da gente levar um bis? Tá bom também Um bis branco? Aqui, ó Ué, pega aí E agora, o que você vai querer? O que você escolhe? Uma fine? Uma fine? Então vai, acha uma fine bem da hora aí pra nós Ah, eu gosto do fine de beijo, mano Beijo? Vai um fine de beijo Então você gosta de um fine de beijo, né? Isso, bora, vamos Então bora Chegamos na sessão de salgadinho E o Breno que vai escolher qual salgadinho que ele vai querer Nossa, esse daqui da fofura é muito bom, tá? Então vai Vou pegar logo dois Não, não Pega um de cada, pô Pega um do verdinho Verdinho? Não, esse que é melhor Um assado desse Pega um do verde também, porque eu gosto do verde Aí Tá bom de salgadinho Agora bebida, né? Já compramos tudo, agora falta só Bebida 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 Então Chegamos na geladeira de bebida Vamos levar o quê? Vamos levar uma fanta Uma fanta? Vai, abre aí, pega uma fanta Força, força Pega uma fanta laranja Tchoco pego, tchoco pego Bora de fanta laranja Aí, agora? Agora sim, né? Nosso piquenique tá feito já Olha, Raul, olha o que a gente comprou Ó, a gente comprou pino, chocolate, bisco Ó, biscoito e fanta laranja Beleza, agora vamos pro nosso piquenique Que eu tô super animado Galera, a gente teve que fazer uma paradinha aqui Porque a sacolinha arrebentou Vamos ver o que o Raul vai fazer agora, né? Tem que amarrar ela aqui Então vai, dá um nó aí Estamos a caminho do parque Já estamos chegando Falta pouquinho, né, Breno? Vou parar Ó, o Raulzinho tá aqui Carregando a sacola aqui com os biscoitos Tô carregando o refrigerante aqui E é isso aí, galera Vamos pro nosso piquenique extremo Acabamos de chegar aqui no parque Acabamos de chegar aqui, galera, ó E o parque aqui é gigante Vai dar pra fazer um piquenique muito, ó Por mim, eu também tenho que tomar muito cuidado Porque a gente tem que aqui Tem uma floresta abandonada Ah, mas fica tranquilo, Raul Isso aí não tem perigo, não Isso aí é só lenda, tá? Aqui o dia não tá muito bonito Tá meio nublado Tá parecendo que vai chover Mas o mais importante é que a gente tá aqui no parque E vamos fazer um piquenique Bem legal Né, Breno? Olha esse lago maravilhoso Olha só que legal E aí, Raul, tá animado? Eu acho que aqui é um bom local O que vocês acham? Ah, eu acho que é mais, Bruninho Tem uma floresta na nossa frente Você não acha perigoso, não? Raul, então chegamos no local ideal Pra gente fazer o nosso piquenique Ideal? Não diria ideal Porque tem uma floresta assombrada na nossa frente Gente, eu não sei o que a gente vai vindo ali O quê? Mas ganso vindo Eles tão secando a gente O que é isso? A gente vai ter que bater neles Gente, eles tão vindo em bando atrás da gente E agora? Será que eles são o dono desse lugar aqui? E quer expulsar a gente? Eles tão chegando cada vez mais perto Isso pode ser algum sinal Não tem sinal? Porque eles tão fugindo de algum lugar Você falou que essa floresta tá assombrada Quer saber? Eu vim aqui e vou arrumar o meu piquenique E vai ser agora Bom, eu não quero nem saber Eu vou fazer o nosso piquenique bem legal Pega as coisas aí e vou colocar aqui O projetinho de piquenique Vem ver as coisas gostosas que eu comprei Olha isso aqui, galera Olha isso, gente Que delícia Chocolate Vai, senta aí, Raul Senta aí, senta aí Tem alguma coisa muito estranha aqui, Raul Eles tão me acertando Olha esses gansos aqui Olha os gansos Eles vieram tudo pra cima da gente Eu tô achando que esse lugar aqui é assombrado E eles tão querendo dar algum sinal Ah, para com isso Olha lá, tem até pato olhando lá, ó Olha, vem aqui Eu vou mostrar pra vocês dois Que não tem nada demais É apenas uma floresta Bem tranquila Eu tô falando que tem Vocês não acreditam em mim Depois não dizem que eu avisei Vai vocês dois Dá uma olhada pra lá Que eu vou olhar pra cá, tá? Vai pra lá, vai pra lá Não Não tem nada demais nessa floresta Ué, o que é isso? Corre, corre A gente escutou um barulho muito estranho vindo da mata Que isso, gente? Olha, eu tô falando que tem alguma coisa aqui, gente Vamos embora, por favor Isso é coisa da cabeça de vocês Não tem nada Gente, olha só Eu fui ali, eu rodei tudo Não tinha nada demais Só esses gansos aqui E nada demais Esses dois é muito medroso A gente tava indo lá Ver se tinha alguma coisa, né? Porque você mandou a gente lá E a gente escutou um barulho vindo da mata A gente veio aqui pra ficar andando no meio do mato Ou pra fazer o piquenique? Pra comer, né? Então bora fazer o piquenique, Laura Senta aí Senta aí Ó, o bis é meu Vai, abre alguma coisa aí Vou comer um bis Eu também Dá uma dessa bala aí, vai Muito boa essa bala, gente Galera, fazer piquenique é muito legal, né? Vai, abre a fanta aí pra gente Vai, abre, seu fraco Você é muito fraco Abrir, vai Bruninho 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 Ah, tinha que ser Bruninho, né, gente? Olha só, você te pediu a coca inteira É, vai daqui pra mim, bebê, vai Vai também, você veio sacudindo É, aqui é, eu sei que derrubou a coca É, você derrubou a fanta, na verdade, né? Eu quase me casguei Ó, deixa um pouquinho pra mim aí Vou nada Ô, que barulho foi esse? Que barulho? Vamos comer aqui, ó Gente, agora eu ouvi um barulho muito estranho aqui Eu não escutei nada, hein? Tá tirando ideia da sua cabeça aí Faz silêncio Eu ouvi, eu ouvi Hã? É, eu ouvi um barulho muito estranho Eu não ouvi, não Eu vou fazer o seguinte Eu vou lá ver o que que é Tá bom, vai lá que a gente tá comendo aqui, vai Eu vou lá ver Ó, tem cuidado, hein Eu não tenho medo mesmo Eu sou corajoso Ó, vocês dois não fogem da não Vocês me esperam aí, tá? Eu vou entrar aqui porque eu sou corajoso Vocês me esperam aí, tá? Ó, acho que não tem nada aqui Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai rápido Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ué, cadê o Raul envenendo? Corre! Se você quer saber como termina essa história Deixa o like e se inscreve no canal E até o próximo vídeo Me dá uma balinha? Ah, Bruninho, eu não vou te dar nada não Ah, vou embora então Já sei, eu vou pegar minha varinha e vou brincar com ela Minha varinha mágica é incrível O que que eu posso fazer com ela hoje? Já sei Essa varinha é incrível Agora eu vou fazer esse brinquedo reaparecer Que legal, você é muito incrível? Vou fazer a boneca desaparecer Que legal, dá pra fazer muitas coisas com essa varinha Eu vou fazer a X-Fita desaparecer X-Fita, eu quero te falar uma coisa Já vem você de novo com essa varinha mágica Não me diga que você vai fazer outra mágica Quero te dizer que eu descobri um truque novo Anda logo, vai e mostra ele pra mim Vem aqui pertinho do meu lado Eu já tô bem preparado O truque é assim Vê se você não faz loucura Você me promete, jura Fica bem tranquila agora Prepara Como eu vim parar na rua E minha bala cadê? Eu não tô vendo nenhuma Oba A bala eu vou comer Eu como tudo Vou trazer a X-Fita Antes que ela se irrita Agora vem X-Fita Calma Calma o que Bruninho? O que você fez comigo? Calma X-Fita Eu posso te explicar Eu não tô calma Cadê a minha bala? Eu não gostei dessa mágica Você comeu a minha bala toda Você é pimpada Tem nada pra fazer hoje A X-Fita ali Vou dar um susto nela O que é isso? Que sustão que você levou A X-Fita O que você tá fazendo aí? Ah Bruninho Que susto que você me deu Você não tá vendo? Tava comendo um doce Que delícia X-Fita Me dá um docinho desse aí Eu não vou te dar nada Depois desse susto Ah X-Fita Você é muito ruim pra mim Você vai ver só Tá? Ah ele acha que eu sou ruim né? Ele que me dá susto E fala que eu sou ruim Ah X-Fita Nunca me dá doce Ah Eu vou dar um jeito De tolar ela Ah já sei Vou usar essa máscara Pra você Vou assustar a X-Fita De novo Agora esse doce É meu Então é o Bruninho Fazendo trollagem Vou dar o troco Ele me aguarde Toma Logo um banho E aprende como é que trollar Agora você se deu bem Eu vou molhar você também Calma Bruninho Que tá vindo alguém Sujou é o seu pai que vem Eu vou me morar também Espera Bruninho Que pai que você tem Ele corre muito bem Filha Por que que o Bruninho saiu correndo tanto desse jeito? Ele saiu daqui acelerado Ih papai Não sei não Eu acho que é porque ele tá gostando de correr Engraçado isso hein filha E você O que que tá fazendo com esse balde aí na mão? Ah papai É que eu trouxe água Pra molhar as flores do jardim Ah que legal filha Então pode continuar regando as flores Que eu vou atrás do Bruninho Que eu vou chamar ele pra fazer uma corridinha comigo Tchau Ô Raul O que que a gente vai fazer com o coelhinho? Da última vez deu problema pra gente Já sei Vamos entregar o coelhinho pra Chispita Pra ela ficar tomando conta pra gente Enquanto a gente fica na aula Vamos 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 Oi amigos Oi Chispita Tudo bem então? Eu queria saber se você consegue ficar com o nosso coelhinho Enquanto a gente vai pra aula Ai que gracinha Eu vou deixar que eu tomo conta assim tá? Chispita muito obrigada tá? Agora a gente tem que ir correndo pra aula Porque a gente tá muito atrasado Tá bom Tchau Ai você é tão fofinho Que bom que o Raul e o Bruninho deixou você aqui comigo Ai você é muito lindo Já sei Vou levar você pra ir lá tomar um solzinho Você é tão bonitinho E tão cheirosinho Oi posso brincar com você? Pode O Raul e o Breno deixou o coelhinho dele comigo Vamos cuidar dele? Nossa que legal ele é muito bonitinho Deixa eu ver Eu deixo Eu vou lá pegar a água Mas você cuida bem dele tá? Ah ele é tão fofinho Um chocolate Eu vou comer escondido lá no parquinho Ela nem vai ver Vou levar essa aguinha pro coelhinho Porque tá muito calor Ué Cadê o Bruninho? Te deixou sozinho Eu não acredito E ainda levou o meu chocolate Ah não Eba Vou comer um chocolate bem gostoso Vou comer um chocolate bem aqui e sentar Ela tá vindo aqui e vou esconder no mar Na minha cabeça ela tava vindo pra brincar Chegou brava e dizendo eu vou te falar Olhou brava pra mim E me dizia Você me dá Meu chocolate que você pegou Me dá não dou Eu sei você pegou O coelhinho dela me acertou Acertei ele em cheio Isso é pra ele aprender Não pegar as coisas dos outros sem pedir Ai ela acertou o coelhinho bem em cheio Ai ai Eu nunca mais vou fazer isso Eu tô arrependido Porque agora ela vai ficar com raiva de mim Agora eu vou comer meu M&M sozinha Ah mas eu queria tanto comer aquele chocolate Mãe esse parque é muito legal Eu tô doido pra jogar com a minha bola É filho Mas você toma muito cuidado com a tua bola tá Ih mãe o Bruninho tá ali Eu vou lá chamar ele pra jogar comigo Ih filho eu não gosto que você brinca com esse menino Toda vez ele apronta Ah mãe pode ficar tranquila Tá não vai acontecer nada E aí Raul tudo bem E aí Bruninho beleza Vamos jogar bola Oba vamos jogar bola sim vem Ô mãe eu vou lá jogar com o Bruninho tá Opa opa espera um pouquinho Olha Raul E sem bagunça hein Pode deixar mãe A gente vai ficar quietinho Vem vamos 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 Raul Vamos vamos Ó vai vai lá pra trás que eu vou chutar pra você Beleza Você jogou a minha bola lá no mato Vou chamar minha mãe pra te dar um papo Calma Raul eu vou achar ela pra gente Eu vou achar a bola e você vai ficar contente Vou entrar aqui no mato Fica bem tranquilo eu acho No mato eu entrei Viu olha a bola eu achei Calma Bruninho não olha tem um dinossauro atrás de você Vamos Bruninho Corre corre vamos correr daqui Tem um dinossauro A gente tem que fugir ele tá vindo Corre corre vamos entrar aqui Olha que legal Nós conseguimos fugir Nossa que loucura acelerou o coração Não 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 quero passar por isso é muita emoção Pega sua bola agora vamos ter que sair daqui Isso foi maneiro até que eu me diverti Vamos sair Raul aonde que você estava? Mãe a gente tava jogando bola E se eu te contar você não vai nem acreditar Ah é Raul? Então pode me contar o que que aconteceu? Ô mãe a gente tava jogando bola ali na frente E do nada saiu um dinossauro do meio do mato E aí ele começou a perseguir a gente Ah Raul que dinossauro que para com essa historinha Vem vamos embora Você e o Bruninho tava aprontando Deve ser por isso Vem vem vambora É sério mãe acredita em mim Raul não quero saber não Vem vem vambora Tchau Bruninho Tchau Raul Ah ela nunca acredita na gente Epa 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 Aonde que você vai com essa pressa toda? Eu tô indo pro colégio mãe Hoje é dia de prova E por um acaso você estudou? Estudei sim mãe Tchau 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 Que eu cheguei cedo no colégio Bruninho espera um pouquinho Você nem lavou o rosto Nem escovou o dente E também nem tomou café Ah mãe não precisa dessas bobeiras não Eu quero chegar bem cedo no colégio hoje Tchau Na escola eu cheguei Na cadeira eu sentei Fui o primeiro a chegar Hoje eu não me atrasei Hoje tem uma prova Ainda bem que estudei Hoje espita tudo bem Tu estudou? Estudei Que cheiro é esse? Eu não sei Aqui tá pedindo enjoelho Dizendo a bosta? Eu não sei Dá uma olhadinha já olhei Daqui a pouco vai passar Deve ser porque suei Não deu tempo de escovar O dente não escovei O meu rosto não lavei Água gelada não gostei Então é isso Eu já sei Ainda bem que aqui tem Pega isso Anda logo E vai limpar sua boca Deixa que eu ensino Antes que comece a prova Vamos lá na pia Limpar essa sua boca Escovar em cima Escovo Canta a língua toda Agora enxago a boca Cuidado não molha a roupa Vamos lá pra sala Antes que comece a prova Muito obrigado Você é uma menina boa Ufa Agora sim Sua boca está limpinha E acabou o cheiro ruim Muito obrigado Chispita Estou me sentindo Bem melhor agora Eu também estou Bruninho E vou conseguir fazer Minha prova Tranquilo agora Que legal Chispita Boa sorte pra você Tá Boa sorte pra você Também Tá Bruninho E o professor chegou A prova já vai começar Ai vou embora Tá na hora de ir na pedaria Com a fome Oi Bruninho O que você está fazendo aí Eu estou achando você Meio triste ultimamente Ah Chispita Eu estou tranquilo É que hoje eu estou Com muita fome Ah Bruninho Não fica assim não Não gosto de ver você triste Tudo bem Chispita A minha mãe vai chegar de noite E aí eu vou comer E vou ficar mais feliz Tá bom então Bruninho Tchau Tchau Chispita Ah não gosto de ver o Bruninho Triste desse jeito Já sei Vou lá na padaria Comprar um monte de coisa gostosa Pra ele Agora sim Comprei um monte de coisa gostosa Vou lá levar pro Bruninho Eu voltei Minha sacola Tá cheia de pão Ainda bem Meu estômago Tá lá no chão Eu trouxe também Uns doces Que é gostosão Dessa vez Você me deixou Muito felizão Toma 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 Pega E Come Aê Que eu vou te satisfazer Tô feliz para valer Não sei como agradecer Brigadinho Tipo assim É tudo 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 Pra mim Aqui tem Muito Doce Tudo 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 Gostos Então Come Come Gomi, 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 gomi Bruninho, o que foi isso? Você comeu tudo! É, Chispita, eu tava com muita fome, e quando eu fico com fome, eu fico igual um leão! Você tava com fome mesmo, você não deixou nada pra mim! Muito obrigado, Chispita, tava tudo muito gostoso! Olha o tamanho da sua barriga! É, brigadão mesmo, vó, pode ir embora, vem que eu vou te levar até agora! Ainda bem que o Bruninho foi embora, senão daqui a pouco iria comer até as paredes! Oi, filha! Bom dia! Bom dia, papai! Está animada para a prova de hoje? Estou sim, estudei muito! Você é uma filha exemplar! Olha o que o papai trouxe pra você, um chocolate e um iogurte pra você fazer o seu lanchinho do colégio! Obrigada, papai! Te amo! Também te amo, filha! Boa sorte lá na prova, tá? Obrigada, tchau! Tchau, vai com Deus! Vou aproveitar que o professor não chegou, eu vou comer meu lanchinho! Bruninho, acorda que você está atrasado para o colégio! Anda logo! Falta cinco minutos para o seu ônibus passar! Nossa, eu estou atrasadão! Ô mãe, cadê meu lanche? Não tem lanche hoje, não! Você atrasou e não foi comprar pão! Logo hoje que eu estou com muita fome, mãe! E hoje tem prova! Você estudou? Estudei sim, mãe! Tchau, tchau que eu estou atrasado! Tchau, tchau! Esse Bruninho só me dá trabalho! Deixa eu arrumar o quarto dele! Eu já vi o chocolate que está na sua mão Me dá logo um pedacinho, você é muito pidão Também quero esse iogurte, vou dar logo um golão Eu saí bem atrasado, eu não trouxe o meu pão Ô Bruninho, tu é folgadinho Comeu todo o meu lanche, não sobrou nada pra mim Calma, chispita, pega um dinheirinho E na hora do recreio, você compra mais pra mim Pode parar de pegar o meu lanche, seu bobão Olha lá, quem vem lá é o professor Sebastião Agora é prova, mas eu não estudei não Vou olhar quem colar, vai tirar zero grandão Tive uma ideia, vou soltar logo um peidão Tá cheirando gambá, misturado com feijão Cancela, aprova, não dá pra ficar aqui não Vai embora, pra fora, sumada na minha frente então Mas que peidão, fodidão O Luque cheiro horrível, que peido fedido desse menino Parece que ele comeu um gambá misturado com feijão Ah, agora eu entendi por que ele peidou fedido Misturou chocolate com iogurte E ainda comeu fora do horário Esse Bruninho não tem jeito Deu certo, chispita Eu não vou precisar fazer a prova hoje Ah, Bruninho, mas eu queria fazer a prova hoje Eu estudei, tá? Ah, chispita, mas não deu tempo de eu estudar Agora eu vou em casa e vou estudar bastante, tá? Vamos! Tchau! 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 Tchau!